O sofrimento é, em grande parte, opcional. Encontre um ponto. Não é de fora que estão as respostas. Elas estão sempre dentro de nós. Hoje nós vamos iniciar a leitura do meu novo livro 365 dias com a calma da mente. E nesse primeiro episódio nós vamos falar sobre o que é a definição do estoicismo. O que significa a gente encontrar um ponto. Encontrar um ponto de virada para transformar dor em esperança, medo em coragem, preguiça em determinação, em foco e disciplina. Então eu vou ler aqui para vocês. O belo livro de memória de Peter Barton, Not Fade Away, A Short Live Well-Lived, leva os leitores ao longo da história de um homem na busca por significado quando ele é forçado a se defrontar à sua própria mortalidade. Lutando por uma razão para persistir em meio a um diagnóstico terminal, sua esposa Laura ordena a Peter. Encontre um ponto. Mas então, onde eu deveria encontrar esse ponto? Um reino? Um lugar onde eu pudesse me sentir melhor? A resposta parecia óbvia, mas para mim era o lugar mais difícil de aceitar. Este reino era a minha mente. A mente era algo que eu ainda podia controlar. Fazer isso seria uma espécie de vitória que eu não estava acostumado a valorizar. Uma vitória totalmente interior e privada, mas uma conquista legítima, no entanto. Resolvi controlar meus próprios desconfortos, superá-los se eu possivelmente poderia. Ao fazer isso, vi a entender a verdade profunda de que, embora minha dor possa ser inevitável, o sofrimento é, em grande parte, opcional. A dor pode torná-lo completamente miserável. Ou a dor pode ser apenas dor. O truque, eu percebi, é confiná-lo ao corpo e não deixá-lo infectar a mente. Esta separação entre dor e sofrimento não é apenas uma ideia estoica, mas a ideia de encontrar um ponto é o exercício que todos precisamos praticar. Faz parte do amor fati. Quando alguém que amamos foi ferido, precisamos encontrar um ponto. Por exemplo, que isso nos aproxime mais dessa pessoa. Quando um projeto em que estamos trabalhando falha, precisamos encontrar um ponto. Examinar as escolhas, os erros, as falhas que cometemos. Quando estamos presos no trânsito, precisamos encontrar um ponto. Que seja escutar um podcast, acalmar sua mente, se conectar ao seu momento presente. Esses pontos desfazem magicamente o que estamos sentindo nesse momento? Claro que não. Nada pode. Mas eles garantem que o sofrimento não seja permanente. Eles garantem que aquilo que você está sentindo seja algo passageiro. Vem que vai. E ele te traz para o momento presente. O sofrimento é opcional. E a dor pode instruir. Eu acho esse texto, essa passagem linda. Porque muitas vezes na nossa vida, a gente se confronta com uma dor enorme, uma dor no peito, a dor da perda de um ente querido, a dor de uma doença grave que você diagnostica em você. Mas quando a gente começa a perceber que tudo na vida está conectado, quando a gente começa a perceber que qualquer que seja a circunstância da sua vida, a vida não está te perseguindo. Aquela dificuldade, por mais difícil que seja para você aceitar, ela veio para a sua evolução. Ela veio para a sua experiência. Então você tem duas formas de encarar tudo o que acontece na sua vida. As coisas boas e as coisas ruins. Uma delas é olhar com vitimismo. Acreditar que a vida está te perseguindo. Por que isso aconteceu comigo? Se martilizar e entrar nesse tubo, nesse tubo de desconexão, nesse tubo de dor. Isso é uma autoescolha sua. A outra é simplesmente olhar para isso como uma oportunidade de crescimento. Olhar para isso como uma oportunidade de um chamado que a vida está te dando para você se movimentar. Nós só crescemos e evoluímos na vida através de dois estímulos principais. Um deles é a dor. O outro é o tédio. Então, quando você tiver um chamado na vida, seja pela dor, seja pelo tédio, entenda que você precisa mudar algo. Mergulhe para dentro de você. Não é de fora que estão as respostas. Elas estão sempre dentro de nós. E agora, se você estiver escutando esse episódio que for antes ainda do dia 19, 20, 21 de abril, nós vamos fazer em trancoso um retiro para entrarmos para dentro, para entrarmos e termos essa reconexão própria com nós mesmos. Onde nós vamos aprender ferramentas poderosíssimas de controle da sua ansiedade, do seu medo. Você vai aprender a vir para o momento presente. Porque se hoje você conquistou as coisas que gostaria e percebeu que, mesmo assim, não está feliz, é porque você ainda não se conectou ao seu verdadeiro propósito, ao seu verdadeiro eu. E esses dias 19, 20 e 21, trancoso, nós estaremos imersos dentro de nós. Onde eu, Fábio Oliveira e Paula Abreu vamos te guiar nesse caminho fantástico que é o seu interior. Então, se você ainda não se inscreveu e quer participar, se inscreva no link abaixo. Deve ter um QR Code, deve ter um link onde você está assistindo. Ou chame em Léo Simão Stoico que a nossa equipe vai entrar em contato. Se eles estiverem pagas livres, você poderá participar. São apenas 40 empreendedores e empreendedoras. Desejo muita abundância e paz. Fique com Deus. Fique com Deus.